Pessoal, tudo bem? Tudo bem! Nós estamos aqui na ponte de Mara, local que o povo de Israel passou, chegando aqui a caminhos de três dias no deserto. Chegaram a esse local e não puderam beber água porque estavam estragadas. E aqui o povo de Israel murmurou diante de Deus, diante da primeira dificuldade. E olha que eles receberam a grande bênção de cruzar o Mar Vermelho, mas chegando aqui, num momento de dificuldade, reclamaram. Mas a misericórdia de Deus, através de Moisés, então, estendeu um galho, as águas foram saradas e aqui Deus lhe deu estatutos. Eu quero convidar vocês para virem aqui, onde o povo de Israel passou e as águas foram transformadas em estragadas e importadas. Estamos uma vez na ponte de Mara, então, e você é o nosso convidado para fazer esse mesmo trajeto do povo de Israel. Bem ali, o Mar Vermelho, ali atrás, ó, toda a extensão. Então, você é o nosso convidado. Qual é o convite para esses amigos que têm nos acompanhado, turma? Viagem para o nosso povo! Realize a maior viagem da sua vida. Conheça o Egito pela Aploásia, que é o nosso operador oficial aqui no Egito, pela VPI Turismo. Está aí a oportunidade. Salam! 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 Salam!